O rato encontrou uma mala no meio da sala. O rato tentou abrir a mala, mas a mala estava trancada. Então o rato falou com a mala. Olá mala, muito prazer, eu sou o rato. Mas a mala não disse nada. O rato gritou com a mala. Olá mala, muito prazer, eu sou o rato. Mas a mala continuou calada. Então o rato disse palavras mágicas para abrir a mala. Sim salabim, pé de capim, mala, maleta, abra para mim. Mas nada aconteceu, a mala continuou parada, calada e trancada. O rato tentou roer a mala, mas a mala era dura e tinha gosto de pé com chulé. O rato estava muito curioso. O que havia dentro da mala? Um queijo? Uma flor? Uma rata? Um chapéu? Um violão? Uma carta? De repente o rato viu uma chave brilhando no chão da sala. E o rato pegou a chave e tentou abrir a mala. A chave abriu a mala. Mas, coitado do rato, dentro daquela mala não havia violão, nem chapéu, nem carta, nem queijo, nem rata. Naquela mala não havia nadinha de nada. O rato voltou para o seu buraco e foi dormir muito chateado. Durante a noite um misterioso fio apareceu no buraco do rato. O rato seguiu o fio. Era um lindo fio de lã azul de uma meia listrada. Bem, pensou o rato. Uma meia é pouca coisa, mas é melhor do que nada. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Semana que vem tem mais. Ah, e não se esqueça. Inscreva-se no canal para receber sempre a notificação de uma nova historinha. Tchau, tchau. Tchau.